Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo Comprimazei, montei meu cafezinho aqui. Agora são 7h51 da manhã, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu vou tomar de café. Coloquei um pouquinho de leite, eu tô usando leite semidesnatado, o resto café, sem açúcar e sem adoçante, tá? Eu uso leite pra quebrar a falta do açúcar, porém eu uso só um pouquinho, já mostrei pra vocês como que eu faço. E aqui eu tô comendo hoje três bolachinhas, biscoitinho, né, da Delicita Cristal, tá? Que um lado é salgadinho, outro lado tem uma leve camadinha de açúcar, mas bem fininho. Então eu vou pegar três e aqui eu tenho dois pedaços de queijo branco, tá? Esse aqui vai ser o meu café da manhã. Lembrando que, pra quem sente fome nos intervalos, procure comer sempre algo leve. A minha dica é uma fruta, ou um iogurte natural, ou um suco natural, né? Só tomar cuidado com o açúcar, tá gente? E vocês podem fazer as substituições também com o que vocês têm em casa, tomando cuidado com as quantidades. E não esqueçam também de introduzir água. Precisa beber água. Quem quer emagrecer, tem que beber água, tá bom? Então bora lá começar mais um dia aí no foco. Gente, meio-dia e 54, montei aqui meu almoço, trabalhei bastante, desci lá no salão. Hoje eu fiz braço, organizei as lenhas, varri tudo, juntei tudo. Então já me exercitei. No intervalo eu não mostrei, mas eu peguei 5 amendoim, que o Kaique tava comendo. Aí eu peguei 5 amendoinzinhos daquele. E vou mostrar aqui pra vocês o meu almoço. Lembrando que nos intervalos eu comi os amendoinzinhos, né? Foram 5 e bebi bastante água, tá? Olha aqui ó, meio-dia e 54, montei aqui o meu almoço. O que que eu tenho aqui? Duas colheres bem rasa de arroz e uma colher de feijão. Aqui eu tenho costela, que eu fiz assada na panela de pressão. Já tem receita aí no canal, é só digitar costela assada na panela de pressão, primazei do lado, tá? Aqui eu tenho um mix que eu fiz de legumes na manteiga e no alho, que é cenoura, abobrinha e brócolis, tá? E aqui a salada de alface, tomate e cebola. Esse aqui é meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome nos intervalos, como sempre eu tô falando, procure sempre comer algo leve. E não esqueçam de beber bastante água. Só cuidado com beber líquido junto com o almoço ou janta, tá? Então dá um espaço aí, não toma líquidos junto com o almoço e nem com a janta, tá pessoal? E aí eu comecei a tomar hoje essa vitamina aqui, ó. Que essa daqui é com ácido hialurônico, tá? Então eu tô fazendo o teste. Eu terminei a outra e comecei essa. Pode ver que ela tá cheia. Então eu comecei a fazer o teste hoje, ó. Diz que ela é ótima pra pele, cabelo, né? Principalmente pra quem tem espinhas. Então bora fazer o teste. Essa daqui é a do Xande e eu tomava dessa mulher, né? E essa aqui é que eu comecei agora, ó. Então vamos fazer o teste, né gente? 6h20 da tarde, pessoal. Montei o meu café aqui, coloquei um pouquinho de leite, o resto café sem açúcar e sem adoçante. E aqui eu peguei, faz tempo que eu não como, aquela rosquinha rancheiro. Muitos aí já conhecem aí no canal, né? Que quando eu comecei a reeducação alimentar, eu comia dela. Depois eu enjoei. Aí fiquei um tempão. Esses tempos atrás eu comprei um pacotinho de 250 gramas. E eu tenho aqui em casa, então eu vou comer ela. Eu gosto de molhar no café com leite pra comer. E peguei 6, ó. Tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Mas pra quem sentir fome agora à noite, que for jantar, procure sempre comer algo leve. Escolha comer uma fruta ou só uma salada com a proteína, né? Ou um omelete. Pode ser um mingauzinho, pode ser um chá, pode ser uma sopinha, um caldo, enfim. Tem muitas opções aí, né? Então vai do gosto de cada um e o que cada um consegue comprar, tá bom? Então é isso. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueçam. Se eu consigo, você consegue. Tchau.